Música Neste momento, nós vamos ter uma apresentação Saber que aqui na nossa igreja, nas nossas crianças Tem um grupo de meninas Que dançam e adoram o Senhor através Da sua dança, dos seus gestos Então eu vou convidar as meninas Pra ir se arrumando aqui Que nós vamos dançar junto com elas Aí no nosso lugar, hein? Música 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 Enquanto elas vão dançar, nós vamos adorar o Senhor Jesus aí no nosso lugar, hein? Vamos lá? Preparadas, meninas? Então vamos lá, com bastante alegria, hein? 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?